O novo Centro Regional de Eventos, inaugurado hoje, conta com 8.136 metros quadrados e capacidade de aproximadamente 10 mil pessoas, podendo receber até dois eventos simultâneos. O investimento superou os 20 milhões de reais na finalização da obra, que agora será palco de grandes eventos em Pato Branco, destacou o prefeito Robson Cantu. Nós, graças a Deus, trabalhamos incansavelmente, quero agradecer a Secretaria de Obras, que trabalhou, fizemos esse pavilhão, hoje acho que é um dos lugares, centro de eventos mais lindos do Paraná, pode ter certeza, porque o povo patobranquense merece essa alegria. O novo Centro Regional de Eventos leva o nome em homenagem do ex-prefeito Astério Rigon. integrantes da família estiveram presentes e falaram sobre a importância da homenagem à memória do ex-prefeito patobranquense. Nos sentimos muito honrados por esta homenagem, que lembra e muito a memória do nosso saudoso pai, até me emociono. E ficamos também muito agradecidos com o prefeito Robson, que foi quem propôs esta homenagem, e a Câmara de Vereadores, que aprovou por unanimidade. Um povo sem memória, um povo sem história, deixa muito a desejar. Então, patobranco está de parabéns, porque está recuperando um pouco da sua história, que é grandiosa. Hoje, patobranco é uma metrópole. Eu estou radicado há muitos anos no Rio de Janeiro, e as notícias que eu vejo de patobranco são muito alviçareiras, são muito promissoras. Isso aqui é uma cidade grande, um povo forte, dinâmico e trabalhador. Então, estamos muito orgulhosos. Obrigado, patobranco. O novo Centro Regional de Eventos Astério Rigon inaugura hoje com a Feira Setorial Casa e Construção. A última grande feira realizada no parque, nos chamados Baleiões, foi a 18ª edição da Exposição Feira Agropecuária Industrial e Comercial de Pato Branco, em 2018. Hoje, abre a Feira Casa e Construção, Exposição Setorial da Construção Civil, com 70 expositores e 100 estandes. Empresários e lideranças locais falaram sobre a importância da estrutura inaugurada. Essa construção, para nós, nos enche de orgulho. E já abrir com a feira, então, é mais saudável ainda a todos. Então, eu acho que isso aqui é o que nós esperávamos e, com certeza, isso aqui já ficará pequeno em pouco tempo. Nós estamos orgulhosos hoje de estarmos aqui, onde teremos a abertura da nossa Feira Casa e Construção, esse ambiente novo, moderno, amplo, que irá abrigar mais de 100 expositores aqui, de três estados, que é o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É uma grande feira. Eu quero convidar a todos que venham para conhecer. Nós teremos aqui muitos lançamentos, muitas novidades no ramo imobiliário, da construção civil, no ramo de construção civil e várias outras coisas. não é? E aí